Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Gilvânia, tá? E estamos mais uma aula do projeto Educa e Pojuca com vocês todos os dias. Então, sintonizem o canal 46.2 para assistirmos a nossa aula todos os dias nesse canalzinho da TV Educa. Hoje vamos falar sobre gênero textual trava-língua. Trava-língua é uma brincadeira, como todos nós sabemos, onde as pessoas brincam umas com as outras falando textos que têm palavras que rimam umas com as outras ou frases de sentido bem rápido. Então, vamos lá conhecer esse gênero textual hoje e brincarmos um pouquinho também com a nossa língua. O que é trava-língua? É um tipo de jogo verbal onde se tenta pronunciar rapidamente versos e frases de difícil pronúncia. Por isso que se chamam trava-língua, porque as pessoas, ao pronunciar, esse tipo de texto geralmente trava a língua, trava a sua pronúncia. Por quê? Porque elas se tornam difíceis de ser pronunciadas com agilidade. Então, vamos lá. Esse tipo de texto de gênero textual é considerado popular porque é conhecido por todo mundo e vai passando de geração em geração. Então, por isso que ele é considerado também um gênero textual popular. Geralmente, a gente brinca de trava-língua na nossa região do Nordeste, né? No mês de agosto, quando se comemora o folclore. Então, geralmente, a gente traz à tona a nossa memória a brincadeira do trava-língua, da parlenda, da adivinha. Então, esses gêneros textuais são considerados populares por conta disso, porque está presente na nossa cultura e também na nossa história. Então, vamos lá. Chama-se trava-língua porque costumam nos pronunciar, como a gente já tinha falado, né? Frases acabadas e travando a língua ao ser pronunciada. Então, travamos a língua quando pronunciamos essa frase com agilidade, com precisão. Qual é a função do trava-língua para nós? Serve para aperfeiçoar a nossa pronúncia, a nossa dicção, a nossa leitura também. Nos ajuda a nos divertirmos participando dessa brincadeira, tá? Tão legal e tão comum no nosso dia a dia e provoca uma disputa entre amigos. Uma disputa essa saudável, tá? Que faz com que a gente desafie o outro a pronunciar frases com agilidade, né? E ajuda também a gente a distrair a nossa mente, a nos divertir e a nos entrosarmos em um ambiente bem saudável e agradável. Vamos conhecer alguns trava-línguas. E aí, agora, eu desafio vocês a pronunciar esse trava-língua aí. Não sei se vocês já conhecem, mas diz assim, ó. Se a liga me ligasse, eu ligava a liga. Mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. E aí, quem é que vai conseguir pronunciar? Será que vocês, crianças, vão conseguir pronunciar rapidamente esse trava-língua aí? Esse versinho? Vão repetir novamente. Se a liga me ligasse, eu ligava a liga. Mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. Então, agora, eu desafio a vocês a pronunciar eles com bastante agilidade e precisão. E aí, vocês vão desafiar os coleguinhas de vocês na sala de aula. Tá certo? Vamos para o próximo desafio do trava-línguas. Vamos lá. Preparado? E aí, temos um trava-língua do doce. Aí, o doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce? O doce respondeu para o doce, que o doce mais doce é o doce da batata doce. E aí, vocês vão conseguir pronunciar esse trava-língua bem rápido, junto com os coleguinhas de vocês. Aí, na sala, vou repeti-lo novamente. E agora, bem rápido. O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce? O doce respondeu para o doce, que o doce mais doce é o doce da batata doce. E agora, eu deixo com vocês esse trava-língua, para que vocês treinem e desafiem os coleguinhas na sala de aula, junto com os seus professores, aguçando a pronúncia bem rápida, aguçando e aprimorando a sua dicção, a sua fala, junto com os colegas, tá certo? Vamos para mais um. Eita, olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Eita, será que vocês conseguem pronunciar esse trava-língua aí bem rápido, juntamente com os professores e seus colegas? E aí, criançada, desafiem os seus professores, pesquisem outros trava-língua, brinquem, se divirtam, porque aprender é isso, é brincar, aprender, se divertindo de uma forma bem prazerosa, tá certo? Então, vamos lá. Observações sobre o trava-língua. Vamos conhecer algumas observações sobre esse tipo de gênero textual. Eles podem ser escritos em quadrinhas, como a gente viu no trava-língua do sapo, tá? Então, lá tem três, quatro versinhos. Então, cada linha escrita daquele verso ou daquele trava-língua é chamado de quadrinha. Então, quatro conjuntos ou quatro linhas, quatro versos formam uma quadrinha. Eles podem ser escritos também em frases, onde as palavras rimam uma com as outras ou possuem sonoridades parecidas. E aí, a rima fica difícil de ser pronunciada no trava-língua por conta disso. Porque exige agilidade na pronúncia e essa agilidade atrapalha a gente fazendo com que a gente trave a nossa língua e a nossa pronúncia. Mas se não houver travamento na pronúncia e na brincadeira, não vai ter graça. Porque a brincadeira nos ensina, nos aguça a fazer isso. A travar a língua ao ser pronunciada, certo? E a nos divertir, a dar boas gargalhadas com os nossos erros também, tá certo? E chegamos ao final da nossa aulinha com o nosso desafio, certo? Vocês vão pesquisar trava-línguas juntamente com os seus colegas, juntamente com os seus professores. E aí vão treinar em casa, junto com o papai, com a mamãe, com o irmão. Então, seja lá com quem vocês desejarem. E vai levar esses trava-línguas que vocês treinaram para desafiar os seus colegas na sala de aula, juntamente com os seus professores. Tá certo? Eu me desperto de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri